Quando eu for lá para trás, vai parecer que você tem 5 segundos para bater cada bola, entendeu? Então temos que manter esse movimento curto, para que quando tiver mais tempo, você vai ter muito mais oportunidade de ataque. Baixa um pouquinho as pernas, está muito alto aí. Isso. Bem, bem, bem. Sobe, pausa, split. Isso. A gente lembra que um movimento que seja descendente, né? Não abre essa raquete embaixo, porque senão, por mais suave que você bata na bola. Ah, e aí eu bato forte? Vai ver assim. Vamos. Bem. Acompanha, acompanha. Bem, subimos, pausa e entro. Bem, recupera lá atrás. Isso, bom deslocamento, está bem? Essa aí, depois de você fazer o voleio aqui, mais do que outra coisa, eu vou te dar pouco tempo de recuperação. Então vai rápido e essa aí, é só eu vou botar em quadra. Aí depois você recomeça. Vai. Está batendo com a perna direita aqui aberta, está sem rotação. Fecha aí. Vai. Bem. Acompanha. Bem subindo. Pausa e entro. Bem, recupera. Boa. Não, não, aí você recomeça. Essa é só para você recuperar. É a típica bola que a gente está voleando. Eu cobri mal a rede, o adversário nos passou no meio, eu tenho que ir atrás e recuperar. Falando nisso, está acontecendo nos jogos, estão passando muitas bolas no meio ou vocês estão fechando bem? Pois é. Isso é legal. Vai. Vai outra, bate na bola, bate na bola. Bem. Não, não olha para a raquete. Vamos ver. Isso. Está bem, só que na hora do ponto de impacto está variando a tua mão. Daí é normal que tu não bata com ponto doce. Mantenha o movimento de ombro, mas sem mexer essa mão no final. Vamos ver. Aí. Boa, parede. Aí. Veio, pausa, perna direita. Bem, só cuidado que aconteceu de novo o que tu fez assim. Simplesmente no próprio lugar, no mesmo lugar que tu estava, tu fez, botou a perna direita, mas tu não ajustou a distância. É não, tu está confiando só no teu braço, né? Então, temos que ajustar um pouquinho mais as pernas. Aí outra. Deixa ela subir. Raquete atrás. Isso. Acompanha. Boa, subiu. Pausa. Split step. Vai, segue mexendo as pernas, não fica fixa. E ajusta. Não. Vem, vem, vem aqui. Quando tu for fazer o movimento, isso é uma coisa bem clássica tua. Não é verdade? Porque tu já incorporou que a perna direita tem que estar à frente da tua esquerda, no caso da tua canhota, para fazer a batida mais de lado, só que tu faz simplesmente isso aqui. No mesmo lugar que tu está, tu faz isso. Então, em nenhum momento tu modificou a distância tua em relação à bola. Simplesmente, ao invés de estar de frente, está de lado, mas no mesmo lugar. Claro, é que tu está mexendo só a perna direita. Ou seja, sendo muito visual, sendo muito exagerado, tu está fazendo isso. E a esquerda está fixa no chão. Claro, eu preciso que antes que tu ponha essa perna direita à frente, que a esquerda esteja dançando junto. Lembra aqueles exercícios que a gente faz na escadinha, de velocidade de reação e tudo mais? É muito para isso. Para que na hora da batida tu consiga ajustar o teu posicionamento em relação à bola com as pernas, não com o braço. Só que, claro, se eu estou aqui e simplesmente faço um salto, eu não ajustei nada. Simplesmente me coloquei de lado. Também. Quase isso, é verdade? Então, eu preciso muito mais disso aqui. Ponta dos pés e antes de colocar a perna contrária, eu ajustar a distância. Isso aqui é simplesmente para eu ter giro de ombros. Eu, no mesmo lugar, ficar de lado, eu sigo estando longe da bola. Mesmo que eu me coloque de lado. Entendeu? Fica aqui, vamos fazer uns 10 volezinhos. Ativa as pernas. Vamos ver. Chega ali. Ah, agora, isso. Agora nós tiramos o super bonde da perna esquerda. É isso aí. Ah, e as pernas esquerdas ficam grudadinhas. Vai, mexe as pernas. Isso, isso, isso. As duas pernas tem que ajustar. Boa. Aí, aí, dança um pouquinho, dança um pouquinho. Isso, gira os ombros, dança um pouquinho. Vem, te adapta. Boa. Te adapta. Está bem. Isso, 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 está bem. Vai. Te adapta, hein. Isso, veio rápido. Vem. Ah, não. Aí, não. Viu? É bem claro quanto está ativa de pernas, quando simplesmente abre esse bração e quer dar um canhão na bola sem ajustar. Tá? Voltamos lá. Vem. Vai atrás da linha da bola. Sobe com ela, faz a pausa. As duas pernas mexem. Vem. Tu é consciente desse erro, sobretudo aqui, a de trás também. Só está variando um pouco, muitas vezes, está ficando muito de frente na direita e está variando esse movimento atrás. Mas, aqui na frente vai ser, ainda mais que tu tenha um movimento de direita, ou seja, um movimento de braço super bom. Então, quando a gente conseguir corrigir esse posicionamento de pernas, tu vai chegar sempre bem colocado na bola. Vai ser muito fácil de dar aquele bico que tu gosta. Então, é bem claro. A tua perna direita, quando tu está avoleando, ela está sempre estática. A única que mexe, perdão, a tua esquerda, né, está estática. A gente tem que conseguir que, antes de esticar com a direita e esticar o braço, que a tua esquerda esteja mais em movimento. Vamos ver. Faz aí, sem bola. Aquele exercício que tu gosta, de sombras. Vamos lá. Mexendo as pernas. Isso, isso, isso. As duas tem que estar ajustando. Aí. Perfeito. Vai, mais três dessa. Bem, bem, bem. Mais duas. Sem munhequinha no final. Bate o movimento bem, como se estivesse batendo na bola. Movimento mais curto, né? Estão abrindo lá atrás. Vai, outra. Faz outra vez aí. Vem aqui. Ó, estou atrás de ti. Estou abrindo muito, vai dar na minha cara. Ah, isso aí. Não precisa da potência da armação. Já tem potência da linha do teu ombro, né? A frente. Então, eu giro o ombro direito. Ao mesmo tempo que eu giro o ombro direito, eu tenho que segurar o ombro esquerdo. Eu não posso deixar ele lá para trás. Sobretudo nas bolas que vêm rápidas. Claro, a bola que vem mais lenta, quiser propor um pouco mais, vai poder abrir um pouquinho mais. Mas não é sempre. Aquelas bolas que tu perde o tempo da bola e manda na metade da parede. É porque ela nunca fez isso, né? Tá bem. Vamos. Estou atrás de ti. Vai de novo. Se abrir muito, vai dar na minha cara. Isso. Mais duas. Estou atrás de ti. Se abrir muito, vai dar na minha cara. Bem. Mais uma. Estou atrás de ti. Olha os meus dentes. Olha os meus dentes. Isso. Como é que você confia? Eu não confio, mas eu tenho seguro. A gente já 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 perdeu os dentes. Então, mas tu viu que tu consegue acelerar o movimento mesmo começando daqui, né? Então é. Giro de ombros, preparação curta. E as duas pernas ajustando. Eu vou ficar ali do outro lado agora. Eu vou te lançar a bola com a mão. Porque eu não quero que a bola ou fazer o ponto seja uma distração pra ti agora. Eu quero simplesmente que tu esteja pendente do teu movimento e da preparação curta. Duas coisas. Isso. Ajuste as pernas e sem abrir equilibração atrás. Vamos ver. Isso. Ai, que vontade de bater. Agora faz a mesma coisa suave. Tá. Metade dessa força desse voley. Tá vendo como a gente tá terminando? Tá terminando com a ponta alta. Termina com a ponta apontando onde tu quer que a bola vá. Isso. Baixa de terminação. Eu não posso fazer um cachecol aí, né? Bato e termino pra baixo. Pra baixo e pra frente. Isso. Vamos ver aqui. Com bola agora. Bem. Vai. Ajusta. Isso. Meia velocidade. Gira bem os ombros. A esquerda ficou muito fixa muito cedo. Isso. Segue ajustando até o último momento que tu puder. Vem. Olhando bem pra bola. Pega ela alta. Vem. Vem. Vem nela. Isso. Ajusta aí. Vem nela. Boa. Tá bem? Tá bem? Gostei do ajuste. Vai. Vem. Melhor. Melhor. Vou recolher aqui. Muitas vezes tu acaba ficando tão preocupada em bater forte ou ganhar o ponto que tu não é consciente que o teu posicionamento não tá correspondendo a essa ideia, né? Então, ao menos... Não, não. Não, não. Isso com certeza. Eu tenho treinado isso quase sempre. Não, com certeza. Já tem muito mais deslocamento. Claro. Mas não. É uma evolução constante. Muitas vezes é que nem... Quando tem um bebê, né? Quem tá com um bebê todos os dias não nota o crescimento. Quem... Vamos começar atrás agora. Vamos seguir trabalhando as partes do fundo. Agora vamos entrar um pouquinho com o giro da bola que entra pelo meio da quadra, né? Ou seja, no caso, canhota pela perna esquerda. Vai girar. Vai bater de revés. Não. Vai ter que fazer... Não, isso seria só o revés com paredes do fundo, né? Duas paredes. A bola vai entrar por aqui. Pelo outro lado esquerdo. Não. E vamos girar por cima dela. Perna esquerda. A bola vai passar pela tua perna esquerda. Aqui, né? Vai estar na posição inicial. A bola vai vir na diagonal e vai passar pela tua perna esquerda. Cara, como ela tá angulada... Isso. A bola vai passar aqui. E aí, fazendo um movimentinho já, preparando com antecedência. E fazendo a mesma trajetória da bola. Tu vai lá, vai te colocar atrás dela e de reverso. A bola não vai chegar nas paredes. O que é essa cara de susto aí? Porque geralmente... É não, porque acontece muitas vezes. Tu acaba colando ali. Colando com as costas na parede e bate de drive. Então, vamos tentar evitar. Sobretudo quando tu notar que já tá presa. Que tu não tem espaço de terminação. Já é sinal que tu deveria ter feito o giro. Entendeu? Isso vai acontecer mais, sobretudo, nas bolas que vêm na diagonal. Porque vai entrar com esse ângulo. Bola que vem na paralela. Por mais próxima que passe de ti. Ela vai entrar e sair em linha. Então, é mais fácil de prever, né? Só que essa aqui, realmente. Se eu... A partir do momento que ela já entra angulada. Na minha perna esquerda. Ou entre as pernas. Se eu quiser sair pra bater. No caso de drive. Vai ficar presa. E, além do mais, tu vai deixar muita quadra pra seguinte bola. Então, a ideia é... Posicionamento inicial. Posicionamento inicial. Acompanha a trajetória da bola sempre pra trás. O que é um erro muito comum aqui? Eu girar sob o meu próprio eixo. Indo pra frente. E a bola fica atrás de mim. Eu não tenho espaço pra bater. Fico de costa pra quadra e bato de munheca. Então, correto é. Posicionamento inicial. Giro sob o meu próprio eixo. Só que fazendo um trabalhinho sujo. Indo pra trás da bola. Ou seja, eu tenho que me aproximar da parede do fundo. Gerar espaço lateral. E, ao mesmo tempo, deixar que a bola passe da melinha do corpo. Então, eu tô girando sobre mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tô indo pra trás. E aí, eu deixo ela passar. E, novamente, tem como referência a perna. O joelho adiantado. O joelho esquerdo. E aí, eu bato. E contrapeso. Vamos ver. Faça em bola aí. Bem, visualiza aí. Isso. Bem, bem. É isso. Um giro antes, tu diz. É, não. É, não pode ficar com as costas pra quadra. Tem que terminar de girar. Isso, segue. E aí. É, bom. Mas é aí, se acostumando. Tá? Então, nós vamos fazer um giro desse. Tá? Depois. Direita, esquerda, sem parede. Tá bem? Subimos. E quando a gente subir agora, eu vou voltar na diagonal. Tua. E a gente vai fazer um pouquinho de vôlei com vôlei. Não é pra ganhar uma ponta. É pra gente ter como se fosse um frescobol. Isso. Volume. Isso que eu quero, sobretudo, que tu não fique estática. Na hora dos vôleis, eu quero justamente o que a gente trabalhou antes. Ajustar. Aí. Samba, 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 samba. Tá? E outra coisa. Beleza, como a gente vai estar muito próximo, né? Tu vai estar próximo do teu adversário nesse momento. O gesto vai ter que ser curto. Como tu armar muito longo, tu vai perder o tempo da bola. Então, sempre na frente do corpo. Não deixe o cotovelo entrar. Cotovelo na frente da linha do tronco aí. Beleza? Três de fundo. E sobe pra rede pro frescobol. Bem, bem, bem. Maravilha. Olha, peraí, peraí. Tem duas mais. Duas atrás. Isso, isso. Direita, esquerda. Eu me animei, me animei. Ajusta as pernas. Subiu. Agora sim. Fez a pause comigo. Vamos. Mexer nas pernas, não fica fixa. Termina o movimento. Vamos. Vai, vai. Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Vem, segue. Perna direita. Segue. Segue. Ah. Segue. Vamos. Ajusta, ajusta. Boa. Ajusta. Não é pra ganhar. Tá bem? Não vai te animando, hein? Eu quero que simplesmente, até prefiro que as séries sejam intensas, te dou 5, 10 segundos de descanso e seguimos. Tá? Mas tenta quando tu tiver aqui, prioridade pro teu ajuste de pernas. Bem? Vai lá. Boa. Maravilha. Subiu. Linda essa. Vem, pausa. As duas pernas mexendo. Aperta a perna. Essa não, essa não. Essa foi muito boa, eu fiz em querer. Vai. Mexendo as duas pernas. Boa. Mexendo as duas pernas. Mexendo as duas pernas. Vamos. Isso. De ladinho. De ladinho. Vai outra. Bate um pouquinho mais na bola. Isso. Vem. Mexe as duas pernas. No revés, é um movimento mais fácil de colocar a perna contrária ao movimento. E ajustar, porque a própria distância, o corpo me pede de colocar o ombro. Aqui não. Aqui, se eu não me propor, muitas vezes eu vou poder estar batendo de frente no drive. Então, onde mais tu tem que prestar atenção é aqui. De tu girar esse ombro, não ficar batendo de frente. E depois do giro, além de tu colocar a perna direita, a esquerda tem que estar flutuando junto. Tem que estar ajustando junto. Isso. Mexe as duas pernas. Aí. Vamos. Maquete alta. Vamos. Isso. Vamos. Sem dar pulinho. Aí. Vamos. Bem. Boa, boa, boa. Mas vai pegando confiança. Vai soltando o braço aí. Boa. Essa tu gostou? Mais o quê? Não, não. Assim, é que o certo foi como tu fez na hora da jogada. Ou seja, tu bater e permanecer com as pernas paralelas, fazendo contrapeso com a mão direita. No caso teu, né? Tua canhota. Aí. A ideia não é fazer isso. Isso não. Até porque senão essa bola vai pra lá. Então sempre o ideal é te permanecer com as duas pernas paralelas, bater, fazer o contrapeso e olhar a bola com um giro de pescoço. Isso aí. Mas o meu peito segue olhando pra fora da quadra. Isso aqui não tem o que fazer. Voltar o teu posicionamento vai fazer depois de bater. Ou seja, bateu, estabilizou e aí reposicionou. Vamos lá. Vai. Perdão, por favor, não. Eu sou mal minha. Vai, outro, outro. Vem. Boa. Boa. Avançou. Comigo. Mexendo as duas pernas. Vai. Isso. Passinho de formiga. Vai. Passinho de formiga. Isso. Vamos. Curtinho. Curtinho. Pra frente. Termina o movimento. Segue, segue. Mão firme. Mão firme. Isso. Mão firme. Mas tu viu como é curioso? Por quê? Tu tem uma bola super forte. E agora, só porque eu falei, pra baixar a velocidade, tu tá fazendo um movimento incompleto. Tanto que muitas vezes a bola tá quicando do meu lado. De tão suave que ela tá indo. Temos que achar um equilíbrio. Quando tu não queira bater forte, mas mesmo assim, ter firmeza na mão. Não deixa a mão amolecer. Muitas vezes parece que a raquete tá girando na tua mão. Ou a mesma perspectiva minha de fora. Tenta que essa bola chegue em mim. Sem que tu tem que bater forte. Me expliquei? Vamos ver. Fica aí. Vamos ver. Vai. Firme a raquete. Raquete alta. Isso. Viu? Eu não quero pingadinha. Não quero que a bola chegue aqui. Isso. Fez que eu vou. Boa, boa. Vai outra. Mexendo as pernas. Agora mexendo as pernas. Mexendo as pernas. Isso. Firme a mão. Firme a mão. Isso. Não é forte, é firme. Isso. Não é forte, é firme. Vamos. Mexendo as pernas. Perna direita aí. Ah. Aí. Claro, nós temos que diferenciar força de firmeza. Claro. Ou seja, esse vôleio aqui é forte. E esse vôleio aqui é firme. Vê uma diferença? Primeiro era forte. Tá? Então, é muitas vezes o que eu acho que tu confunde. Porque, claro, eu vejo força muitas vezes relacionado a um movimento desmedido. Movimento sem um controle tão bom. Certo? Se eu conseguir bater todas as bolas fortes num jogo de uma hora e meia, que eu bato não sei quantos vôleios, é certamente, é muito difícil ter um porcentagem alto de acerto. Mas firme, sim. Então, a gente tem que achar essa linha. Por exemplo, tu acha que quando tu bate os vôleios teus, eles vão forte ou vão firme? Agora saindo firme, sim. Tá. Bem, bem. Tá melhor. Já tá muito melhor. No jogo, né? Isso. Não, aqui também. Aqui antes... Aqui ainda tu tem que esforçar, né? Não, mas tá bem. Aqui é o momento de provar. Com a taça, né? Aquela hora que a gente tá lembrado, que eu vou aí. Sim. Com o corpo, sabe? Não, mas tá bem. Aqui é o momento de provar. Mas tenta sempre provar dentro de uma realidade que seja mais ou menos plausível a gente colocar em prática no jogo. Então, eu acho que, por exemplo, agora que a gente tá fazendo esse movimento, que estamos dois próximos, tá faltando ainda tu encaixar a força que tem que fazer ela. Então, se eu estivesse atrás, pra ti talvez seria muito mais fácil, porque tu poderia soltar o braço. Como eu tô aqui pertinho, eu te pedi pra baixar a velocidade, tá batendo mais fraco do que deveria. Tá mais presa. Então, tenta achar esse movimento firme sem ter que bater forte. Firme. Isso. Firme. Curtinho e firme. Curtinho e firme. Vamos. Pra frente. Isso. Pra frente. Mexendo as pernas. Não adivinha. Não adivinha. Não adivinha. Paquete na frente. Cadê a mão direita trabalhando? Bem. Bem. Isso aqui no revés. A tua mão direita tá aqui parada, né? Tá fazendo todo momento. Tu fez cinco voleios. Tu fez de revés. Tu fez assim. Não. Não é que tu não conseguisse. Tu tava adivinhando. Tu tava esperando a bola no drive. E a bola ia no teu revés e eu te pegava de surpresa. Te lembra? Depois de cada movimento, volta pro teu posicionamento inicial. Vai. Mexendo as pernas. Pra frente. Mexendo as pernas. Pra frente. Segue. Melhor. Por que que eu tô fazendo exercício contigo? Se a gente conseguir aqui agora, mesmo sem bater forte, conseguir o gesto pra frente, na hora do jogo, é o que a gente busca. Sem bater forte, eu conseguir profundidade, que a bola fique baixa. E com o movimento de perna. Seria isso aqui. Essas mesmas bolas agora, que tu tá fazendo e eu tô aqui na frente, se eu tivesse deixando ela passar, certamente ela ficaria longa e ficaria baixa. Então, mais ou menos esse é o conceito. Beleza? E tu vai ver, claro, como agora eu tenho o tempo de reação a menor, porque nós estamos muito próximos. Quando eu for lá pra trás, vai parecer que tu tem 5 segundos pra bater cada bola, entendeu? Então, temos que manter esse movimento curto, pra quando tu tiver mais tempo, tu vai ter muito mais oportunidade de ataque.